Lau vs Barba Negra é uma das lutas mais insanas da série, onde podemos ver mais dos poderes de duas grandes potências dos mares de One Piece. De um lado, a escuridão e o terremoto, e do outro, o despertar. Aquele que matou o Big Mom, e como assim? Big Mom morreu? Isso é realmente verdade ou não? Pudim despertou seu terceiro olho? Quais os níveis de poder dos piratas Barba Negra agora? Eu tenho a resposta para todas essas dúvidas. Quero saber tudo de um dos melhores episódios da série de One Piece. Então se ligou, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Estão bem, né? Que episódio foi esse? Meus amigos, é aquele tipo de duelo que você não está esperando, mas que quando acontece você agradece por ser fã de One Piece. Esse Lau vs Barba Negra tem diversas revelações. As Akumas no Mi dos Piratas, Barba Negra, história de capa animada. E como assim Valgur detonando os biscoitos do Cracker? Só o Luffy com Gear 4 fez isso e ainda teve problemas, hein? Valgur está poderoso pra caramba, mas será que é isso mesmo? Bom, eu trouxe muita coisa nesse vídeo. Assiste até o final, porque vai explodir a sua cabeça. Se você é novo no canal, assiste aí. Se você gostar, eu peço pra você escrever. Se você já é da pior geração como Barba Negra e Lau, faz o que? Dispara o dedão do like. E agora com vocês tudo sobre One Piece em 93. Então vamos lá, meus amigos. Começamos um dos melhores episódios de One Piece com Barba Negra emboscando Lau no meio do mar. Usando sua fruta do termoto, Titi está sacudindo o Polartangue que não aguenta muito mais a pressão e precisa emergir pra superfície. Se você se pergunta também como Barba Negra chegou aqui após Amazon Lily, toda aquela situação da Boa Hancock, o sequestro do Kobe, foi duas semanas antes dessa linha do tempo atual. O Barba Negra traz consigo o Jesus Bird, Valgur, Doc Ki e o Stronger. Todos eles tem novos poderes de Akuma no Mi e pra nossa surpresa o Lau é uma mulher. A sua tripulação também começa a se infectar e se transformar em mulher. Felizmente, o Lau prendeu bastante na luta contra os Yonkous. Aquilo que o afetou era o poder de uma Koma no Mi e com o Haki de armamento suficiente, os poderes de uma fruta podem ser quebrados. Anulando a doença que foi colocada nele por Doc Ki. E quanto a Beppo e os outros tripulantes dos Piratas do Coração, continuam mulheres até que alguém descubra uma cura? Não, porque quando o Lau quebra a doença com o Haki, ele cria um anticorpo que vai se espalhar pra toda a sua tripulação e curá-los. É uma imunização de rebanho, é muito interessante isso. Mas vamos falar mais dessas frutas aqui dos Piratas Barba Negra. Jesus Bird, Rick Rick no Mi, a fruta da força. Isso aqui é muito legal galera, porque eu nunca achei que eu veria o conceito da força se tornando uma paramécia. Vale notar, não é a mesma fruta do Urojo, o monge louco que transforma o dano que recebe em força. Com o Birdies, ele pode aumentar isso em qualquer tipo de limite, visto que ele levantou uma montanha inteira sem tremer um centímetro. Aliás, o que aconteceu com a cabeça do Birdies é que é como se a metade do seu rosto tivesse sido substituído por um aprimoramento cibernético. Isso aqui galera, foi devido a sua luta contra o Sabo lá em Dressrosa e não no ataque à Ilha dos Revolucionários. Porque se você for no capítulo 803, quando ele vai revelar que estava na Ilha dos Revolucionários, ele disse ao Shiryu que ele estava à beira da morte. Temos esse zoom aqui que mostra apenas parte do seu rosto, ou seja, o Sabo detonou ele. Já o Doc aqui tem a Shiku Shikunomi, ele pode infectar pessoas com doenças. Shiku é a palavra japonesa para doente. É interessante ele usar a mudança de sexo forçada como uma doença. Uma doença que pode causar desorientação. As possibilidades dessa fruta deles são insanas. É só ver as doenças do Queen lá em Wano, como Ice One. Só que as do Doc aqui não tem remédio a ser fabricado. Por ser um poder de uma fruta e gerar doenças malucas, somente com o Haki superior para se criar anticorpos. Já Van Algur tem uma fruta bem problemática. O Apo Apo no Mi, onde ele pode se teletransportar. O Apo é a palavra japonesa para o ARP, mas também significa hordidura. Olha só, é que é um conjunto de fios de mesmo comprimento reunido paralelamente no TEAR, por entre os quais se faz a trama. No sentido figurado, galera. Hordidura são planos ardilosos tramados contra alguém. Uma intriga, uma maquinação. Muito legal, né? Van Algur tem a habilidade do ARP. Teletransporte. É muito interessante porque um atirador de Elite agora pode essencialmente continuar se teletransportando a longas distâncias dos seus inimigos e continuar a atacá-los de longe, se eles tentarem se aproximarem. E ele pode se teletransportar para obter qualquer ponto de vista para derrubar seus inimigos. Também anula a maior fraqueza entre um duelo de atiradores de Elite. Que se você errar o primeiro tiro, sua posição é conhecida pelo inimigo. Com a fruta do teletransporte, ele pode mudar a sua posição facilmente sem ser visto. O Usopp vai ter problemas se lutar contra ele. Já o Stronger, o cavalo do Okki, recebeu uma zoa mítica do Pegasus. E é hilário que a sua forma zoan é basicamente ele com asas. Ele é o cavalo, então fazer o quê? Não confunda aqui com a fruta do Pierre do Ganfal, tá, galera? O Pierre, ele é um pássaro que come a fruta do cavalo. Agora, algo sobre a simplicidade dessas frutas paramestras me traz de volta ao início de One Piece. Meio que me faz pensar há quanto tempo o Oda planejou que os piratas do Barba Negra conseguissem esses frutos exatos. Porque eles são bem simples, bem legais. Algur, Bird, Doc e Kiss estão na história há mais de 20 anos. E eu sinto que ele definitivamente tinha esses conceitos de poderes em mente para eles logo no início de One Piece. E é incrível o quanto o poder através dessas frutas do diabo os piratas do Barba Negra acumularam. O melhor de tudo é que falando que esses poderes deles são insanos, por mais simples que sejam, a fruta do diabo do Lao tecnicamente tem todas essas três habilidades também da tripulação do Barba Negra embutidas. Legal, né? Ele pode levantar coisas enormes como montanhas dentro do seu room. Ele pode desorientar as pessoas com sua troca de gênero forçado, trocando suas consciências e corpos. E finalmente, ele pode se teletransportar também com qualquer objeto usando o Shambles. Não à toa, sua fruta é chamada de surprema. Mas, bem, o Lao ele escapa para uma ilha próxima, chamada Ilha Winner e Van Ogur, teletransporta o Birdies primeiro, que levanta uma enorme montanha e joga em direção ao Lao e a sua tripulação. E ele usa o seu room. O Doc e Kiss chega montado em Stronger e o Barba Negra está em cima de ambos. E eu amo a total falta de consideração que o Barba Negra tem ao sentar, não no Stronger, mas no Doc e Kiss em cima do Stronger. Barba Negra surge na frente do Lao. O Titch estava se perguntando qual dos três capitães super novatos que deixaram o ano cruzaria com ele primeiro. E vemos então Barba Negra e Lao prontos para um duelo. O vencedor leva tudo. As cópias dos Road Poleglyphs que cada um tem e uau. Eu realmente não esperava esse duelo aqui, galera. E por isso que eu amo One Piece. É imprevisível. O Titch diz ao Lao que ele pode tentar escapar se quiser, mas que não conseguirá. E o Lao usa o seu R-Room para amputar e cortar o Stronger ao meio. O R-Room é uma sala que o Lao projeta em qualquer lugar. E o seu significado é sala remota, o Remote Room. Por isso o Barba Negra reconheceu o despertar da sua fruta. Porque ele sabe que agora o poder do Lao afeta o ambiente e inimigos. Não só isso, o Barba Negra parece ter a capacidade de sentir o poder também. Quando ele e Luffy se conheceram, ele comentou que o Luffy era muito mais forte do que a sua recompensa sugeria. O Lao ordena que Hakugan, os seus tripulantes, assuma o comando do submarino Polarteng. Enquanto o Barba Negra tenta esmagar todos os seus inimigos. Com uma cena pra lá de épica, onde ele manda um terremoto que oblitera uma parte da ilha. E essa parte, a animação está surreal, divina, maravilhosa. Mas eu espero que continue assim em todas essas batalhas, porque eu estou gostando bastante do que estão fazendo. Doc Key pensa que o Stronger está morto. Quando vê que o Lao cortou ele ao meio, então arremessa suas maçãs explosivas em retaliação. E temos uma grata surpresa, que os piratas do coração, tendo nascido e crescido nas águas gélidas do North Blue, são especialistas em lutar no mar. O Beppo tem um ouvido muito bom e ele avisa Jean Barty aonde Van Augur está há 3 horas pra ajudar o Lao. E eu adoro que não erra aqui de observação, é só sua audição de urso. O Lao continua seus ataques usando a onda de choque e esticando sua lâmina que perfura o Barba Negra. Um dos pontos ruins da Fruta da Escuridão é que ele recebe todo o dano que leva, mas eu sei que o Barba Negra tem uma contramedida pra isso. Ele não mostrou nada da sua força ainda e quando mostrar seus segredos, se segurem nas cadeiras, meus amigos. Van Augur se teleporta pra perto do Tite que estava em queda em direção ao mar e pergunta se ele quer voltar para o navio, mas Barba Negra apenas ri, eles devem terminar o que começam. Barba Negra então chega em terra e Lao comenta que todos os comandantes do Barba Negra são usuários de Akuma no Mi. Isto significa que eles são fracos para o mar ao qual o Barba Negra ri e diz que os benefícios superam as limitações, que essa é a essência das frutas do diabo e vamos lá. Eu estou muito feliz por finalmente ver uma batalha naval em One Piece. Eu espero que vejamos mais disso. Eu gosto dessa fala do Lao também, pela sombra que ele jogou de todos os comandantes com poderes de fruta do diabo, são verdadeiras âncoras. E por que eu gosto disso? Eu também concordo com o Barba Negra aqui, sobre os benefícios das frutas superarem as limitações. Mas vão, urtem a fruta do teleporte que é um divisor de águas, porque ele é capaz de salvar qualquer pessoa em quase qualquer lugar. Mas eu creio que esse episódio, galera, funciona muito como um prenúncio de que o Barba Negra vai se afogar no mar, onde nenhum dos seus comandantes vai poder fazer nada a respeito, porque também são usuários. Morrer no mar é um final digno para o Tite. Eu adoraria ver o Barba Negra sendo o único caso de um usuário de fruta se afogando. Na sequência, vemos que os piratas Barba Negra não esperavam que os piratas do coração fossem tão poderosos em uma luta no mar e temem que eles afundem o sabre de Zebek. Finalmente, Oda deu tempo de tela para a tripulação do Lao. Eles serem especialistas em batalhas marítimas é uma feliz e grata surpresa, na minha opinião. Isso tornou sua tripulação muito mais original e única, ainda mais com o Polartang, que para quem não sabe, esse submarino foi construído por um cientista chamado Wolf, lá na ilha Andorinha, foi onde o Lao montou os piratas do coração e ajudaram o cientista Wolf contra um pirata que atacou a ilha. Após isso, o Wolf presenteu eles com um submarino. Polartang é bastante high-tech, até agora só vimos o Vegapunk e o Frank criarem algo desse calibre. Mas enquanto eles lutam, Pudim é mostrada refém no navio do Barba Negra e aqui é a melhor surpresa para qualquer fã do anime. Eles animaram uma parte das histórias de capa e eu acho que isso vai se tornar um padrão daqui para frente, porque em um ano também tivemos trechos das histórias de capa do Drake e do Caribou explicando como eles foram parar lá na ilha dos Samurais. Aqui inclusive temos até uma expansão da história de capa que vai dar boas discussões, porque vemos que foi Van Ogur e Kuzan os responsáveis pelo sequestro da Pudim. Eles encararam o Cracker. E aqui entram os extras interessantes. Van Ogur detona com seus tiros os bonecos de biscoito, como se fossem de isopor. O Luffy precisou dar quase tudo de si com seu Gear 4 para fazer isso. Já o Alkiji, cara, é uma cena B10, ele congela o Cracker surreal. Como se fosse nada, como se ele fosse um espírito gélido vingativo. E assim, isso aqui é um filler, galera. Van Ogur tem tiros acima do Gear 4 mesmo? A coisa do Alkiji eu acho que nem precisa ser discutida, porque ele é bruto, ele tem um poder cabuloso mesmo. Mas aqui no Van Ogur, eu vou ser sincero para vocês. Quando um filler não atrapalha o canônico, como esse caso aqui, tome ele como um extra, um adicional. O Luffy contra o Cracker, ele ainda estava dominando o seu Gear 4. E o Cracker, ele é passado, tá bom? Colocar Van Ogur superando alguns soldados, na minha opinião, é maravilhoso, porque deixa você mais ansioso para a luta desse pirata contra o Sop, né? Então sempre pensem na progressão da força que a história exige. Então assim, se agarre no que você achar mais legal. Até porque escala de força no final do dia, meu amigo, é só coisa da sua cabeça. Mas voltando ao presente, nós vemos Pudim trancado em uma cela do navio. Ela diz algo muito interessante. Se Big Mom estivesse viva, ela calaria todos eles. E vamos lá, Big Mom está morta? Definitivamente não. Ela é vista como um engodo. O Oda está levando você para um caminho para você se enganar, para você achar que ela realmente morreu. Para o mundo, ela está morta. Mas ainda vamos ver ela e Caidou com toda certeza. A Pudim, ela não conseguiu verificar se isso é verdade ou não. Ela foi sequestrada pelo Van Ogur e pelo Kuzan, enquanto a Big Mom ainda estava em Wano. Então ela não estava na ilha Holy Cake, para saber se a notícia é verdadeira ou falsa. Fora que lembrem do navio da Big Mom fora de Wano, que não conseguiu subir a cachoeira. Não sabemos o que de fato eles fizeram após a derrota dela, porque não foi mostrado nem no mangá ainda. Então eles devem ter ido ao resgate da Wano. Mas a notícia geral para o mundo é que Caidou e Big Mom caíram, beleza? Mas por fim, encerramos a cena de Lau e Tite com um prenúncio bem ruim para o Lau. Barba Negra usou o Vortex Negro da Yami Yami no Mi e isso é mal. Esse poder é aquele que puxa os inimigos e anula os poderes dos seus frutos de água. Então Lau vai se dar mal se deixar o Barba Negra completar esse ataque aí. Para deixar esse episódio ainda mais insano, quando surge a Kainu que diz que eles devem esperar para ver o que acontece com a batalha entre Lau e Tite antes dele agir. E que ser Almirante de Frota é um trabalho muito frustrante. Eu não sei porquê, mas eu começo a ver o Kainu renunciando ao cargo de Almirante de Frota e só para ir para o combate direto. Parece um aceno bem legal isso aqui, viu? Uma coisa é fato, galera. Barba Negra sempre derrota seus inimigos fora da tela. Ele até hoje o único pirata que não vimos sofrer uma derrota. Feriu o Shanks, matou o Tati, roubou a Yambinomi, derrotou o Ace, venceu o Marco, expulsou os revolucionários de Báltico. E o que todas essas vitórias têm em comum? Elas foram feitas fora da tela. Então tenho certeza que é quando ele mostra mais do seu poder oculto. Principalmente quando lembramos que ele feriu o Shanks sem ter uma Akuma no Mi conhecida ainda. Então assim, galera, o Lau não vai morrer aqui. E o Barba Negra também não vai ser derrotado. Ele é o vilão final. Temos um grande propósito para essa luta, que é o quê? Lau, como médico, vai revelar como funciona o corpo estranho do Barba Negra no futuro. Porque o Barba Negra vai usar um poder oculto aqui. Eu acho bem conveniente ter Lau lutando contra o Barba Negra para que possamos aprender por que sua anatomia é especial. Assim como o Chapéu de Palha agora aprendem sobre as frutas do diabo com o Dr. Vegapunk na Ilha de Egghead. O vencedor leva tudo, meus amigos. E Pudim com seu terceiro olho é a chave para o Barba Negra conseguir ler os Road Foleglyphes. Que episódio maneiro, galera. Isso aqui é realmente aquela coisa que faz você amar o One Piece. Eu não esperava ver essa luta tão cedo, depois de acabar o ano. E é por isso que o One Piece é genial. Uma luta e tanto para mostrar um pouquinho mais dos poderes dos piratas Barba Negra. Que tem frutas que, na minha opinião, são a essência do mundo de One Piece. A gente está muito agora nas míticas. É só zoa mítica, zoa mítica, despertar. Mas quando você tem essas paramétricas simples, é um aceno para aquela coisa descompromissada do começo da série. Não é? Eu, particularmente, gostei bastante desses frutos aí. E tornou eles bem poderosos. Quanto ao extra aqui, a história de capa animada. Van Ogur detonando os biscoitos como se fossem nada. É aquele tipo de discussão para você catar um amigo seu aí. E pensar se tem uma bala embutida com o Gear 4 mesmo no Van Ogur. É preciso lembrar que o Ben Beckman rendeu o Almirante Kizaru. E ele também... É, ele é o Ben Beckman não dispara bala, ele bate com o Takape. É isso, seus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma teoria, deixa aqui nos comentários. Deixa o like também para eu saber, tá bom? Até a próxima. Não para assistirem. Fui. Fui.